O TRTRN abriu inscrições para interessados em estagiar na vara do trabalho no município de Açú. O processo se destina à formação de cadastro de reserva e os interessados podem se dirigir à sede da Justiça do Trabalho no município. Estamos com inscrições abertas até o dia 10 de julho para estagiários na área de direito aqui em Açú. Os estagiários da área de direito, eles aqui têm a oportunidade de conhecer todos os trabalhos que a gente desempenha. Cada um dos setores tem conteúdo jurídico, então quem entrar aqui vai ter a oportunidade de conhecer tudo e ver como realmente acontece a prestação jurisdicional aqui em Açú. Vai poder fazer parte de tudo e aprender bastante. Para se inscrever, o candidato vem aqui na vara, onde ele preenche um formulário padrão e anexa a esse formulário os documentos que estão contidos no edital, que são tipo histórico escolar, cópia do RG, do CPF, declaração de matrícula e etc. E aí com isso a gente manda os documentos para o tribunal e ele se efetiva a inscrição. A seleção é feita com base somente no índice de rendimento acadêmico, então ele tem que trazer também uma declaração dessa nota dele, do índice de rendimento acadêmico. E são todos mandados para o TRT que vai fazer uma lista de classificação. E aí vai ser convocado primeiramente uma pessoa, porque nós temos apenas uma vaga aqui. Porém, nesse estágio, a lista vai continuar perdurando. Então, quando essa primeira pessoa sair, vai chamar o próximo, o próximo, o próximo. O estágio inicialmente tem duração de seis meses, mas vai ser prorrogado e chega até 24 meses. Para o candidato de direito especificamente, não tem uma limitação de período no edital. Porém, ele exige que tenha cursado no mínimo alguma disciplina de direito de trabalho. As faculdades normalmente têm três cadeiras de direito de trabalho. Se cursar no mínimo uma, ou estiver cursando a primeira, já pode fazer inscrição. O estágio tem carga horária de quatro horas por dia. E de acordo com Thaís Salauar, o candidato selecionado receberá uma bolsa estágio correspondente a 750 reais. Quem for selecionado aqui vai fazer juiz a uma bolsa mensal de estágio, que custa 750 reais. Mas, adicionalmente, recebe seis reais por dia útil de trabalho, a título de vale-transporte. As maiores informações podem ser colhidas do próprio edital, que está no site do TRT, www.trt21.juiz.br. E outras informações podem ser tiradas aqui na vara mesmo, pessoalmente na secretaria ou no telefone 3331 1430. Obrigada.